Oi, tudo bem? Vamos fazer hoje xuxinhas para cabelo? Ela também é conhecida como rabicó, elástico de cabelo, scrunchie, e é excelente pra gente prender o cabelo pra ir na academia, pras meninas irem pra escola, e nunca é demais. Super fácil de fazer. Vamos costurar? Você vai precisar de um tecido de 50 por 10, e um elástico de 1 centímetro por 20 centímetros. Só essas duas coisas. Com o tecido aberto, a gente vai dobrar pelo comprimento. Vamos deixar mais ou menos dois dedos nas extremidades. E nós vamos costurar deste ponto a este. Retrocesso no início e no final. Costurado, desvire pelo lado do avesso. Vou usar esse passador de elástico para desvirar. Desvirado, ajeite a costurinha bem rente assim. Não precisa passar, só ajeitar com a mão. Agora, nós vamos juntar essas duas pontas que ficaram abertas, aqui, olha, com essa outra ponta que ficou aberta. Ela vai ficar assim. E a gente vai fechar essas duas pontas. De um ponto a outro. Retrocesso no início e no final. Costurado, a gente puxa o tecido, ele fica assim, ó. E tem uma abertura aqui. Por essa abertura, nós vamos passar o elástico. Segure a pontinha para ela não acabar entrando dentro do túnel. Aqui, saiu as duas pontas do elástico, nós vamos juntar aqui e costurar. Dê vários retrocessos para prender bem o elástico. Costurado, olha, a gente coloca o elástico aqui para dentro. E essa parte que ficou aberta, ó, a gente dobra e dobra as pontinhas para dentro. Ela vai ficar assim. E você vai passar uma costura de um ponto a outro para fechar esse buraco. Retrocesso no início e no final. Fechado, fica assim. Agora, a gente vai segurar aqui nas pontas, ó, aqui de dentro. E vai levar a parte da costura lá para o lado de dentro do elástico, ó. Arrume bem e estique. E a nossa xuxinha está pronta para ir levar as crianças na escola, para ir para a academia, para prender o cabelo na hora daquele calor. Faça muitos aí, para presentear e até mesmo para vender. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ative o sininho, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e me diga, qual nome você conhece esta xuxinha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.